Zing Pela puta Pela puta Pela puta Ai terdei que apelar Seu Pela puta Ai teme que apelar O boneco é esse tido, vai se puder. Fica quieto, tem um Ray-Ban. Tem um Madigo no chão. Foda-se, eu quero um revolver. Aqui ó, sou alemão. Algum lugar tá a bandeira dela. Um alemão usando uma arma de Israel. Coisa, hein. Tá amarrado. Deus me livre. Onde que é uma luta, véi? Olha um pra trás aí, porque vai foder o rolê se não tiver ninguém olhando pra trás. Ok, vai pro lá, família. Porra. Tá entretidas pra fazer o fone. Você queira shit, mano. Bunny Hope. Ele literal escreveu esperança, cara. Mais uma pra printar. Xiiiish. O que eu falei? Vai pra lá, vai pra lá, vai pra lá, vai pra lá, vai pra lá. Só vi família. Olha quem tá no time inimigo aí. Ninguém te chamou, cara. Yo! Porra! O yo snipou no yo. Não, vem fodendo. Tem uma gana que gosta de mim, cara. Agora ali na outra eu já não conheço ninguém. E ali é cheio de, tipo, skatista, canela fina, ebola, essas coisas aí, cara. Ebola, essas caralho aí. Tá que calfebre, né? Cabelodinho. De verdade não vou quicar, vai tomar banho essa ponta, porra. Ah, eu já vi pra todo mundo que tô desvucado até dia 1. Ah, eu já vi pra todo mundo que tô desvucado até dia 1. Ah, eu já vi pra todo mundo que tô desvucado até dia 1. Música A ver, me decí Carreado, bróder. Posta me está falando. Boludo, Carreado. Carriar significa el que mejor juega, bróder. No, el que más qitte no. Ay amigos, fué un ronquido guatopollo um go2. Que caraaajo! Difuso, defuso! Ó! Não tenho defuso. Você está fazendo força. Você está me dizendo que Simcomor é louco. Ok, ok. E inglês, mal para inglês. Inglês não. Foi pouco, pouco, pouco português. Pouco, pouco. Pouco, pouco. Pouco, pouco. Pouco, pouco. Pouco, pouco. Pouco, pouco. Pouco. Pouco, pouco. Não, 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 não! 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 Gun Snatcher Então você rouba armas Duvido Roubou nem o cara é bom Atrai nada Pessoal É... Apartheid aqui, ó Negros é pra esse lado e branco pra lá, mano Pode passar Ih, passou um neguinho Mano, tá vendo? Pessoal É... Lá Tchau, tchau.